Hello, aqui é Chiharu Su e este é meu canal Amigurumi Antcraft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo a última parte do tutorial da minha versão de Chibidol do personagem Beryl do filme O Estranho Mundo de Jack. Se você não assistiu o filme, assista que é muito legal. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, ajuda e crescer ainda mais. Se gostar do vídeo, deixa o seu like. A lista de materiais que eu usei está na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Mais informações sobre esse carinha, dá uma olhada nos últimos vídeos que eu postei de tutorial dele. É isso aí, vamos lá? Bom crochê! Amigurumi, amigurumi, amigurumi. E nessa última parte, nós vamos fixar a cabeça no corpinho e também os braços e fazer a cabeleira desse boneco. Aqui eu estou usando fio verde, é um fio soft. Eu não sei a marca, porque quando eu comprei ele vem com a embalagem em japonês. É meu marido que me deu esses fios, então não sei dizer a marca. Mas eu coloquei na descrição do vídeo a cor desse fio com outra marca, que é uma cor parecida. Então é só olhar ali embaixo. Eu vou primeiro fixar a cabeça dele no corpo e pra isso eu estou usando a agulha de tapeceiro mesmo. Como a cabeça ficou bem pequena, eu consigo passar a agulha de um lado para o outro. Tem que passar o fio por cima da cabeça e passar pelo buraquinho que tem ali que a gente deixou. Depois passamos no meio do pescoço e voltamos para o mesmo caminho. E lá no topo eu vou puxar a agulha com o fio e depois eu vou amarrar bem firme, mas não apertando, porque senão vai achatar a cabeça do boneco. E eu estou usando o mesmo fio que eu vou usar para o cabelo, para que não precise esconder essas robras. E aí Agora, para fixar os braços no corpinho, eu vou usar o mesmo fio que eu vou fazer. O mesmo fio roxo que eu crochetei, o pijama dele, as perninhas e as manguinhas da roupa. E também vou usar essa agulha de tapeceiro. Eu estou ajeitando a roupinha, aí eu vou inserir a agulha ali, deixando um espaço de três pontinhos. De cada lado, o espaço entre a cabeça e onde vai ficar o braço. Depois eu passo esse fio com a agulha por dentro da manga, junto com o bracinho, para que ele não se solte no futuro. Depois disso, eu vou passar com a agulha e fio ali pelo mesmo buraco onde eu passei a linha na primeira vez. E vou passar a linha no segundo braço, do mesmo jeito que eu fiz com o primeiro. E depois eu vou amarrar as duas pontas, puxando bem o fio, para que os braços fiquem bem apertadinhos no corpo e não fiquem frouxos. Isso é para a articulação dos bracinhos. Depois eu corto o fio e deixo as sobrinhas para fora, mas se você quiser esconder, fique à vontade. Eu deixo assim para parecer mais uma coisa artesanal, que eu vi isso uma vez num vídeo de boneca de pano. E agora a gente vai fazer os cabelos desse carinha e para isso eu vou usar aquele fio que eu falei no comecinho. Esse fio verde, e lembrando que eu deixei uma marca na descrição do vídeo com a cor parecida com essa que eu usei. Que eu não sei a marca porque estava bem canjinha. E também vou usar esse fio, essa linha de costura bem fininha e a agulha minúscula ali. Mas se você preferir, você pode usar a agulha de crochê para prender os fios de cabelo. Ou pode costurar usando uma agulha mais grossa e um fio mais grosso. Você que escolhe. Aqui eu cortei alguns fios, esse aqui, que é tipo soft. De 20 cm, eu usei essa base aqui para cortar enrolando isso aqui. E agora eu vou de dois em dois costurar. Sete carreiras acima dos olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem aqui. Vou começar do topo. Prendendo o fio. E de dois em dois, eu vou preencher toda essa parte aqui. Redondinha, ó. De orelha a orelha. Prendendo o fio. O tamanho que eu cortei, ele tem que ficar aqui atrás, ó. Alcançado aqui. Até aqui. Aqui. Até a nuquinha. Assim. Essa técnica de cabelo que eu faço é a mesma que eu uso em todos os meus chibidols. Eu não tenho costume de crochetar cabelos ou usar a agulha de crochê para prendê-los nas cabeças. Eu não gosto muito do jeito que fica. Então, eu adotei essa técnica de costurar fio por fio, que eu aprendi fazendo bonecas de pano. E eu acho bem mais legal. E também, eu não costumo costurar todos os fios na cabeça do boneco, porque ficaria pesado e muito volumoso. E por isso que eu uso cola branca de artesanato, que é a cola PVC, para fixar os cabelos no boneco. E eu acredito que não saia na lavagem depois de um tempo fixado ali. Então, você tem que fazer um experimento, porque eu ainda não fiz o experimento de lavar essa cabeça dos meus bonecos com cola. Então, aí eu deixo para vocês experimentarem. Um dia desses eu vou experimentar, daí eu mostro. Se você não curte o processo demorado de fazer essa parte de um boneco, então, você pode usar uma lã bem mais grossa e apenas costurar a primeira carreira. E depois você cola o resto ou costura na cabeça do boneco até a parte da nuca, deixando ele redondinho, porque o personagem, ele tem o cabelo bem rente, a cabeça, que são uns fiozinhos, eu acredito que seja de lã, porque são uns bonequinhos feitos de stop motion, o filme, né? Então, eu procurei fazer parecido, claro que não idêntico, né? Porque, né, não sou a pessoa que pesa o boneco. Aqui eu já estou terminando um lado da cabeça dele, não totalmente, né? Porque é só a primeira carreira de costura de fios, e eu vou seguir até a orelha ali, não tem costeletas, e eu acabei fazendo o penteado parecido com o do shibizouro, ao invés de fazer tão redondo que é do personagem mesmo, e o meu primeiro shibizouro ficou bem mais redondo que quando eu costurei o cabelo do que este que eu estou fazendo agora. Eu poderia descosturar, mas aí tem que fazer todo o processo de volta? Não. Então, eu deixei ele assim, que ficou parecido também. Então, se você for fazer ele aí, faça um desenho bem redondo, assim, na cabeça dele, de orelha a orelha, e costure ali no desenho. Que eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz na hora. Bom, eu não sei você, mas eu acho que ele é meio parecido, esse personagem está meio parecido com o coringa que o Jared Leto fez no Esquadrão Suicida, por causa daqueles aparelhos nos dentes, sei lá. Mas lembra isso. Bom, agora eu vou correr um pouco o vídeo, pra não ficar muito cansativo de assistir, porque é o mesmo passo a passo de costurar os fios por fio. E você já deve ter visto em outro tutorial meu, mas caso queira ver uma coisa mais lenta, aí eu posso postar o vídeo só do cabelo dele em tempo real. Se você estiver gostando desse vídeo e gosta que eu traga mais personagens nesse estilo com pinturas e bordados, então, não esquece de deixar o seu like, comente alguma coisa e compartilha o vídeo com seus amigos crocheteiros e crocheteiras. Porque se você ajudar na divulgação do vídeo e ele tiver uma boa visualização, eu vou poder fazer outros tutoriais, porque tutoriais custam din-din e os materiais não saem de graça, né? Então, vamos aí, ajude-a, compartilhando os vídeos do canal e também o canal com seus amigos. Obrigada! Agora, a gente vai colar toda essa parte... Aqui. Aqui. E com a minha cola branca de PVC para artesanato e uma espátula, eu vou espalhar toda sobre a cabeça do boneco, onde eu não costurei fio. Depois que eu preenchi toda a cabeça com a cola, eu vou pegar os fios ali perto da orelha e vou puxar para trás até a nuca do boneco. Vou dando um toquezinho por cima para que a cola fixe no fio e o fio fique bem preso na cabeça dele. E eu vou fazer isso com todo o cabelo. É um pouquinho chato fazer essa parte, mas depois vale a pena. É só ter paciência. Agora, é só deixar secar e depois a gente vai cortar esse excesso aqui atrás para ficar assim. Depois de ajeitar o cabelinho dele, eu vou deixar a cola secar por algumas horas. Pode ser de um dia para o outro. Aqui já é dia seguinte, então eu vou cortar o cabelo dele que já está seco. E eu vou cortar de cima para baixo, assim. Aqui já é dia seguinte, então eu vou cortar de cima para baixo. E aí E aí E aqui está ele com o cabelo prontinho. Se você ficar espetadinho desse jeito aqui, é só passar a cola também nessa parte para ficar seguro. Vamos dar mais uma cortadinha. E aqui E aqui temos a outra versão maior dele, que é a versão original que eu fiz primeiro, né? E aqui temos a cópia com outra marca de fio e uma versão menorzinha. E aqui, a pele dele é mais clarinha. E aqui, terminamos a última parte dos... Tutorial de como fazer o Chibi Barrel. A minha versão do personagem Barrel do filme O Estranho Mundo de Jack. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Mas se você já é inscrito, muito obrigada por chegar até aqui comigo. Rumo algum dia aos cinco. Bom, é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Bye! E feliz Halloween! Ou melhor, Feliz Dia das Bruxas! E aí E E